Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O texto base da reforma trabalhista foi aprovado no Plenário da Câmara dos Deputados por 296 votos a favor e 177 contra. Vamos ver como foi na reportagem de Paulo La Sálvia. Foram horas de discussão na Câmara. Um longo processo com a oposição se utilizando de instrumentos previstos no regimento para atrasar a votação, como três requerimentos para retirar de pauta o projeto da reforma trabalhista, todos rejeitados pelo Plenário. No fim, prevaleceu a vontade da maioria. O texto base do projeto foi aprovado. O projeto que moderniza a legislação trabalhista prevê o seguinte, a jornada de trabalho poderá ser estendida para 12 horas por dia, 48 horas por semana, 220 horas por mês. Os 30 dias de férias poderão ser divididos em até 3 vezes. Para as horas extras, pode ser criado um banco de horas individual. O imposto sindical deixa de ser obrigatório e passa a ser opcional. O trabalho em casa, quando a pessoa exerce as atividades de forma remota no lar, passa a ser regulamentado. O trabalho parcial passa de 26 horas semanais para 30 horas por semana ou para 26 horas semanais mais 6 horas extras. E o trabalho intermitente, que não é contínuo, vai ser ajustado com período, dias e horas, acertados entre patrões e empregados. Acima de tudo, o patrão vai ter mais segurança, porque o acordo que fizer vai ter base legal. Então ele vai demitir menos e como a economia está começando a melhorar, ele vai empregar com mais ânimo. O projeto que propõe a reforma trabalhista permite que acordos entre patrões e empregados tenham força de lei e não sejam derrubados na justiça. E mesmo com as mudanças na legislação, os direitos fundamentais dos trabalhadores estão mantidos. Entre eles estão 13º salário, férias remuneradas anuais de 30 dias com valor correspondente a 30% do salário, descanso semanal remunerado, contribuição ao INSS e ao FGTS, licença maternidade de no mínimo 120 dias e de paternidade de 20 dias e direito de greve. O artigo 7 da Constituição, que tem 17 incisos, 17 pontos, que são os direitos constitucionais dos trabalhadores, estão absolutamente garantidos. E o presidente Michel Temer acompanhou do Palácio do Planalto a votação do projeto de modernização das leis trabalhistas. Por meio do porta-voz da presidência, Temer agradeceu o esforço da base que sustenta o seu governo. Michel Temer lembrou ainda que espera o mesmo engajamento do Senado Federal para a aprovação definitiva da reforma trabalhista. Trata-se de mais um importante avanço para superar a mais profunda crise econômica de nossa história. O resultado obtido é uma expressão da opinião amplamente majoritária que se formou na sociedade brasileira em torno da necessidade de adequar as relações trabalhistas, as realidades do presente e de preparar o nosso mercado de trabalho para as exigências do futuro. O presidente Michel Temer agradece a base de apoio do governo e as lideranças partidárias, ministros de Estado, governadores, prefeitos e representantes empresariais e sindicais que atuaram decididamente em favor da aprovação do projeto na Câmara. O mesmo grau de engajamento será agora necessário para a aprovação definitiva da reforma trabalhista no Senado Federal. O firme compromisso do governo do presidente Michel Temer com a responsabilidade fiscal permitiu superar de forma exitosa, já a partir do primeiro trimestre de 2017, a crise econômica que recebemos, com seus milhões de desempregados, juros altos e inflação fora de controle. Em pouco tempo, esses problemas estão sendo sanados. Inaugura-se em nosso país um novo ciclo de prosperidade socioeconômica guiado por um plano estruturado de mudanças que estão recolocando o Brasil no caminho sustentável e duradouro do crescimento e do emprego. Ainda falando da questão trabalhista, uma pesquisa do IBGE mostra que 18% dos trabalhadores brasileiros são sindicalizados, o maior percentual desde 2004. O estudo que faz um retrato das relações trabalhistas no país, mostra também que 85% dos entrevistados aprovam uma jornada de trabalho flexível. Entrar no trabalho todo dia sem a rigidez do horário fixo faz parte da rotina desta funcionária dos Correios. Ela se beneficia de uma medida adotada pela empresa que permite que os trabalhadores da área administrativa comecem o expediente entre 7h30 e 10h da manhã. Com isso, a auditora consegue se organizar para outros compromissos. Você precisa de um médico. Às vezes, na hora, você precisa de uma flexibilidade maior de tempo na consulta, então fazer um exame, então você tem essa possibilidade também. Os Correios adotam a flexibilidade de horário nas unidades administrativas desde 2006. Com a medida, ganha o trabalhador e também a empresa. Como é um horário que facilita o empregado, tende a produzir mais, né? Uma pesquisa feita pelo IBGE com mais de 52 milhões de trabalhadores mostra que a maioria, ou seja, 85% dos entrevistados consideram que a flexibilidade de horário é um fator importante para o convívio familiar, para cuidar da saúde e estudar. E a flexibilidade foi o quesito com maior satisfação entre as pessoas que participaram do estudo. Mais de 75% dos empregados que têm essa opção estão satisfeitos. A pesquisa Relações de Trabalho e Sindicalização da PNAD 2015 revela ainda que um milhão e meio de trabalhadores remunerados não podiam ser demitidos em 2015 por causa de dívidas com os patrões em itens como alimentação e transporte. Mais de 18 milhões eram sindicalizados, maior percentual desde 2004. Os empregados contratados por empresas terceirizadas somavam quase 10 milhões de pessoas, o que representa quase 19% dos empregados analisados. É importante que o IBGE realice pesquisas como essa daqui para frente, com uma certa regularidade, para que a gente possa acompanhar essas relações de trabalho, para que a gente possa acompanhar o avanço que se teve na parte referente à sindicalização. Os desafios persistem ainda, tem que avançar na formalidade. O Brasil reduziu muito o trabalho infantil, mas ainda é preciso continuar. O avanço, o trabalho escravo também, as desigualdades de gênero e raça diminuíram bastante, mas existem também as desigualdades territoriais. A pesquisa indica ainda que em 2015 havia no Brasil 9,8 milhões de empregados no setor privado que foram contratados de forma indireta. O número equivale a quase 19% dos empregados no país naquele ano, incluindo os trabalhadores domésticos. A pesquisa completa você pode conferir pela internet no site do IBGE. E uma última informação, até agora há pouco, a Receita Federal recebeu mais de 22 milhões de declarações do Imposto de Renda. O prazo acaba amanhã e a expectativa é que mais de 28 milhões de contribuintes entreguem o documento. Quem perder o prazo pode pagar multa mínima de R$ 165 e máxima de 20% do imposto devido. O programa para preencher e enviar a declaração está na internet na página da Receita Federal. E nós ficamos por aqui e voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!